Um incêndio destruiu uma casa com todos os móveis e objetos pessoais na zona rural de Manhoaçu. Olha o fogo! Aí alastra mesmo, e esse calorão, hein? Misericórdia. O caso foi registrado na rua Alfredo Garcia. É isso, né? Alfredo Garcia é povoado de Bom Jesus do Realeza. Alessandra, Alessandra, tô vendo as imagens aqui. Meu Deus, sobrou praticamente nada, né, Alessandra? Exatamente, Nico. Impressionantes, né, essas imagens. Nico, como você bem disse aí, quase nada restou dessa residência, né, dos objetos que estavam dentro dessa residência depois desse incêndio, que teria começado por volta de 9 horas da noite ontem, nesse povoado que pertence à cidade de Manhoaçu. Mobílias, documentos, nada sobrou, tudo se perdeu aí em razão dessas chamas. Mas, conforme o boletim de ocorrências, o companheiro da moradora da casa, que teria atiado fogo depois de uma briga entre os dois. O sargento Michael Vieira, do Corpo de Bombeiros, ele agora dá algumas informações pra gente, outros detalhes a respeito dessa situação. Vamos acompanhar. Nós deslocamos até o distrito de Bom Jesus do Realeza, onde, segundo informações, havia incêndio em uma residência, e além desse incêndio, haviam vítimas no interior da mesma. Então, nós deslocamos o mais rápido possível, assim que nós chegamos, nós já nos deparamos com as chamas já debeladas por populares que estavam no local, e quando nós iniciamos o rescaldo da mesma, nós pudemos constatar que tudo que havia dentro da residência havia sido destruído pelo fogo. Graças a Deus, não havia nenhuma vítima, e assim que nós conversamos com a moradora proprietária do imóvel, a mesma relatou que, após um desentendimento com seu marido, seu companheiro, o mesmo ateou fogo na residência como vingança, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada para dar o seguimento nos trabalhos de polícia, e nós retornamos até a base do Corpo de Bombeiros de Manhã Sul. Então é isso, Nico, a gente acabou de ouvir aí o oficial do Corpo de Bombeiros, o sargento Michael Vieira, e agora todas as providências legais, as investigações, a busca por essa pessoa suspeita de atear fogo nessa residência, estão agora sob o comando das autoridades competentes, Nico. É com você e no estúdio. É, e agora é o pessoal ajudar, né? Ajudar, fazer aquele esforço conjunto lá para a pessoa reconstruir a vida, né? Meu Deus! Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.